A ex-aluna da FACOP, Eliane Guchiquem, foi aceita como aluna especial no mestrado em TV Digital na Unesp de Bauru. Eliane, como você conseguiu entrar nesse curso? Bem, eu encaminhei a Unesp o meu currículo látis, o histórico escolar, escrevi uma justificativa contando por que eu queria cursar essa disciplina, TV Digital Interativa, Enunciação e Linguagem. Esses documentos foram entregues à professora da disciplina, ela analisou e me aceitou como aluna especial. Por que você escolheu essa área? Bem, porque durante os quatro anos da graduação a TV foi um veículo que eu me identifiquei bastante. Eu fiz um ano e meio de estágio na TV FACOP e eu queria dar continuidade aos estudos nessa área. E TV Digital porque é a nova tendência do mercado. E como são as aulas? Bem, eu só tive duas aulas, assim, também no início, mas eu achei legal entrar como aluna especial, só ter uma disciplina, porque eu tenho um ano para conhecer melhor, ver certinho que projeto que eu vou querer fazer, para no final do ano tentar entrar como aluna regular. Juliana Rissato, para o Minuto Notícia.